Olá, minha amiga, meu amigo. Semana está terminando e é hora de ler para você, com comentários nas entrelinhas, o meu artigo que saiu em 38 jornais e fazendo, ao longo da leitura, atualizações e observações. Já estamos passando de 2 milhões e 600 mil. Inscreva-se, junte-se a nós se você ainda não fez isso. E, ao final, o gostei ou não gostei. Então, vamos à leitura com observações nas entrelinhas. O título é O Veto e o Conflito. A frente da agropecuária decidiu derrubar os vetos do presidente ao projeto de lei que regulamenta o marco temporal e trata de terras indígenas. Essa decisão foi tomada numa reunião da frente. Ainda não foi pautada a votação destinada a aprovar ou derrubar os vetos do presidente. A frente tem votos para isso. Mas o Supremo pode derrubar a derrubada do veto. O presidente da república vetou a essência do projeto de lei aprovado pela Câmara e pelo Senado. O projeto reage à decisão do Supremo, que considera inconstitucional parte do artigo 321 da Constituição. É incrível. O Supremo declara inconstitucional uma parte da Constituição. É o nonsense completo. É o absurdo. Os constituintes eleitos pelo povo para fazer uma Constituição trabalharam 20 meses e estabeleceram que São reconhecidos aos índios os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Fecha aspas. Como aprendemos no ensino básico, ocupam está no presente do indicativo. Portanto, são as terras que ocupam ou ocupavam no dia da promulgação da Constituição. Se quisessem diferente, os constituintes escreveriam que tenham ocupado ou que vierem a ocupar. Aí chamou-se aquela data, 5 de outubro de 1988, de marco temporal. Eu soube ontem de uma pessoa que acompanhou as reuniões, estava ali do lado, na hora dessa frase, estava escrito num copião, num rascunho, estava escrito as terras que imemorialmente ocupam. Aí o constituinte Jarbas Passarinho lembrou, não, imemorialmente é que não se tem memória. então, fica tudo muito aberto e vai prejudicar o que a gente quer, que é o marco temporal, que é vamos discutir até aqui, nesse dia da Constituição. Aí foi o debate, todo mundo concordou em escrever que tradicionalmente ocupam, para não ensejar uma interpretação diferente que o Supremo fez. A intenção dos constituintes era de decidir conflitos de terra com base na situação, naquela data, estabelecendo-se uma segurança jurídica e sua consequente paz no campo. O projeto de lei é que tenta, digamos, regulamentar isso para repor a consistência do que os constituintes decidiram. Está lá escrito que se houver, em outras palavras, se houver uma dúvida sobre a posse da terra, vai se verificar no dia 5 de outubro de 88 quem estava nessa terra. Estava ilegalmente? Se estava ilegalmente, cai fora. Se estava tradicionalmente, fica lá. Não tinha presença indígena? Lá está aqui a comprovação? Não. Os indígenas podem comprovar que estavam lá nesse dia. O produtor de soja pode comprovar pelas notas, endereço, pagamento de contas que estava lá nesse dia. Bom, essa intenção foi derrubada pelo Supremo e reerguida pelo projeto de lei que foi vetado pelo presidente. E aí, o efeito agora é o oposto do pretendido pelos constituintes de 88. Insegurança fundiária e risco de conflitos por todo o país. Já estão pipocando por aí invasões, né? Como contou, eu contei, contei no artigo anterior, né? O Zeca do PT, que foi governador de Mato Grosso do Sul, conta que a fazenda de um amigo dele de 400 hectares em Rio Bonito, parece que é Rio Bonito, chegaram dois ônibus com 80 índios e tomaram conta da fazenda. tinha 7 mil sacos de soja lá colhidos, o milho por semear. E ele disse que não concorda com isso, falou com o presidente Lula que deve a ele, ele ajudou muito o presidente Lula na sua primeira eleição. Apresentou Lula para os fazendeiros lá de Mato Grosso do Sul. Bom, eu já tinha contado isso para vocês. Então, aí eu lembro, não aprendemos com o passado. Domingo último fez 111 anos que começou a guerra do contestado em Santa Catarina e Paraná. Quatro anos de lutas, oito mil brasileiros mortos, até o exército brasileiro lá. E a causa? Insegurança fundiária. E aí eu aconselho os senadores a procurarem um colega deles, senador espiridão a mim, ex-governador de Santa Catarina, que é, eu acho que é o maior entendido de guerra do contestado. Ele, num jantar na casa dele, certa vez, discorreu, me contou tudo sobre a guerra do contestado. envolveu tudo, lideranças religiosas, discussão de terra, construção de ferrovia, disputa para usar madeira, mas no fundo fundiário a terra. E daí a gente abre agora isso para o país inteiro. Voltou o imemorial. Para derrubar veto é preciso maioria absoluta, isto é, metade mais um da Câmara, que dá 257 votos. E do Senado, 41 votos. um pouquinho mais da metade. A Frente da Agropecuária conta com 303 deputados e 51 senadores. Ou seja, dá e sobra. Mas, os perdedores podem recorrer ao Supremo. Olhem só o que aconteceu em 2015. Dilma vetou a lei do comprovante impresso do voto. Mais 368 deputados de 56 senadores, 71% do Congresso derrubaram o veto. No entanto, numa ação de inconstitucionalidade movida pela Procuradoria da República, o Supremo derrubou a decisão do Congresso, reafirmada por 424 dos 594 congressistas. A Constituição põe o Legislativo em primeiro lugar. porque o poder que emana do povo é exercido por seus representantes. E o Legislativo é lá o poder do povo com seus representantes, seus mandatários. Agora, o Congresso tem de novo votos para derrubar o veto, mas já vimos que o poder que emana do povo pode ser anulado pelo Supremo. Afinal, o poder emana de quem? Insegurança fundiária é insegurança social. É insegurança jurídica. A questão é delicadíssima. Sempre foi motivo de conflito. A Constituição estabeleceu a pacificação com um marco. O marco temporal. O artigo 321. Que eliminaria os motivos para agitação no campo. Agora, como se não bastassem os conflitos que agitam a Amazônia e o Rio de Janeiro, se recria a possibilidade de conflito fundiário num país com terra abundante para todos. A racionalidade, a percepção do país real deveriam se sobrepor às emoções ideológicas. e a irracionalidade aposta no conflito. De Brasília, Alexandre Garcia. Sim, a pessoa em vem, 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 Obrigado.